Muito bem! Parabéns aos atores, com certeza! Olha só! É verdade! Os atores... Mas se não os atores, tirando a atuação, o Diogo e o Rafa participando do resto foi um produtor do Daniel. Aliás, quem quiser contratar o Daniel aqui, não se faz um polêmico. Não se faz um polêmico que a gente deve contratar o polêmico. Agora ele é criador, produtor, escenografia... Exatamente. A gente não te utiliza. É, não... Tô tentando assumir a presidência. Peraí, 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 peraí. Isso não termina por aqui, rapaz. Nós ainda temos uma continha para acertar. Uma continha? Outra de quê? O que é isso, gente? Ó, você tá confundido, senhor bruxo, eu não sou aquele cara lá, eu sou o Daniel. Adoro, mas despezinho, hein, Little. Eu me alimento de gente como você no café da manhã. Eita aqui! Pronto, Little Brothers! Se defenda! Se defenda! Quebrou! Daniel! Me defenda, Daniel! Não, deixa eu voltei assim! Não, gente, na verdade é que você ficou bacana mesmo, hein! Foi legal, né? Parabéns! Parabéns! O seu texto foi incrível, cara! Verdade! Você viu? Seu texto foi incrível! Às vezes vocês me davam aquela... Só pra você pro final! Aaaaah! Pra voltar com você a... Lá será que você está fazendo o seu pilão! É, 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 é! Mas a corrida do milão foi ótima! Foi ótima! É, foi ótima, muito bom! Gente, o negócio é o seguinte! Eu quero aproveitar aqui pra agradecer a vocês! É, 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 é... E-É, é, é, é... e uma nova jornada que inicia. Realmente, Rafa, é... Os eventos que você é ótimo, que você é uma ótima pessoa, você é uma ótima profissional, você segue daqui, o primeiro passo que você dá vai ser por sucesso. É verdade. Com certeza, com certeza. E outra coisa, desde o momento que eu entrei com algum aninho que eu tô aqui, mas 80%, até 55% do que eu tô daqui é de você. É verdade. Muito obrigada. Então, eu queria chamar todo mundo, pra gente dar uma salva de palmas, e encerrar esse ciclo, com um sábio de ouro, porque o Rafa merece. Vou tirar o foco. É verdade, galera. Os novos projetos virão, a gente com certeza que vem por aí. Obrigado, Puntarinho, que você é atingido. Antes de brincar, se não, eu não faço. Tá ótimo, isso. Tá ótimo. Olha o que, tá cortando o cabelo. Valeu, galera. Obrigado. Que me entregue pra vocês. Nossa, é tudo ou nada. Uuuuuh! Não precisa de pé. Não precisa de pé.